Aí gente, mais umas aulas pro Moisés, velho, aí ó Separando as pedras Ali ele tá soltando um cascalho E vai ser carregado esse caminhão aí pra cascalhar as estradas Aí a gente dá uma separada nas pedras Dá uma peneirada E ele tá aprendendo a fazer isso já E aí 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 Obrigado.